Vem, vim, 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 vim. As horas passam, parta-luz, as melodias, os dias se vão Na solidão de um amor virtual, carnaval, de multidão, solidão, sem você As coisas falam que vêm e trem As nossas almas e mãos se mancam Atrás de tudo que é bom, afim de tudo que for Qualquer loucura é uma meira de amor Cadê as duas mãos e a festa? Eu quero de novo viver Eu hoje sonhei com você Brincando no meu coração Não me diga não, me abraça Eu faço o que você quiser Eu vou pro que der e vier O que der na cabeça, namora muito bem Eu sou seu por inteiro, uma paixão muito louca Minha boca e sua boca, sinto gosto de amor Sinto gosto de amor Se a festa, eu quero de novo viver Eu hoje sonhei com você Brincando no meu coração Não me diga não, me abraça Eu faço o que você quiser Eu sou pro que der e vier O que der na cabeça O que der na cabeça Vem, vem, vem Vem, vem As melodias, as dias que vão Na solidão de um amor, que doar o carnaval De multidão, solidão, sem você As coisas vão, que tem que entender As nossas almas, irmãs e irmãs Atrás de tudo que é bom, afim de tudo que for Qualquer loucura, levante os olhos, vamos sair Sem a pressa, eu quero que todos lhes vejam Eu hoje sonhei com você Brincando no meu coração Se eu me diga não, me abraça Eu faço o que você quiser Eu faço o que você quiser Eu vou pro que der e vier O que der na cabeça, namorar no sué Sem você por inteiro, uma paixão e um outro caminho Eu sinto doce de amor Sinto doce de amor Cadê a tua luz em si? Se a pressa, eu quero que todos lhes vejam Eu hoje sonhei com você Brincando no meu coração Não me diga não, me abraça Eu faço o que você quiser, eu compro o que der e vier O que der na cabeça, oh, tem que me dar uma diva Goi!